E oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E antes de começar o vídeo, é se inscrever no canal, já deixa aquele famoso like pra me ajudar E vão lá no meu Instagram, que é arroba laissilvv, vou deixar passando por aqui E gente, estou falando baixo porque hoje é domingo, o Lucas está em casa, né? Que é o dia que ele fica em casa, domingo E eu acordei com vontade de fazer um café da manhã e levar na cama pra ele Não sei, gente, eu abri o meu olho e falei assim, acho que vou fazer um café da manhã pro Lucas E juntar com esse vlog que eu já ia gravar mesmo hoje Ele está lá no quarto, gente, ele já acordou Eu levantei e falei que ia fazer xixi, fiz xixi Aí eu fui no quarto de novo, botei uma roupa e fui lá embaixo Não falei o que eu ia fazer, nada Ele perguntou o que eu ia fazer lá embaixo, eu falei que ia comprar um negócio na farmácia Que realmente eu comprei E ele ficou lá no quarto, agora eu vou tomar um banho e vou começar a fazer aqui as coisas Aí eu fui lá embaixo, comprei algumas coisas Comprei pão pra fazer misturante, queijo, presunto Comprei pão doce, comprei bolinha na marinha E comprei um suco pra gente tomar E também aqui em casa tem uns danones, eu vou incrementar Eu não tenho, gente, nada tipo... Sabe aquelas bandejas de café da manhã? Eu tinha uma aqui da minha amiga, mas eu devolvi pra ela Então não sei onde eu vou botar Deixa eu botar num negócio que eu boto bolo mesmo Porque é um pouquinho de coisa que tem E vou dar um jeito, vocês vão vendo, tá? Primeiro eu vou tomar um banho, porque eu estou morrendo de calor Eu estou suando muito, eu estou doida pra tirar essa blusa Porque aqui está muito quente E nem o tempo nem está sol, mas está muito calor Quem mora no Rio de Janeiro sabe como é aqui E é isso, gente, eu vou só tomar um banho e começo aqui a gravar pra vocês Ó, gente, vai ser super improvisado, tá? Antes de tudo, eu vou fazer um misto quente aqui Vou passar o requeijão E vou tentar, gente, botar nessa bandeja aqui Que é a única que eu tenho Ou então eu posso botar no pirex Porque é a única coisa que eu tenho E, tipo assim, foi super improvisado Tudo de última hora, gente Falei assim, vou fazer, vou fazer, pronto Então não tive nem como comprar nada, assim Nada bonitinho Então, assim, vou tentar que dá um jeito E vocês vão vendo aí E aí E aí Ó, gente, ficou assim bem improvisado Mas com muito carinho e amor Coloquei esse lacinho aqui só pra dar uma diferença Pra não ficar tão simples E preferi botar no pirex, gente Que tem como segurar aqui como se fosse uma bandeja Porque aquele preto não ia dar certo Mas, ó, gente, até que ficou bonitinho, né? O que vocês acharam? Foi bem simples, gente Viu, gente? Ficou bem simples Tipo assim, foi bem improvisado Eu decidi, assim, na hora e fiz Nem que... Gente, mas, tipo assim Qualquer pessoa gosta de receber café na cama Por mais simples que seja Nem que seja um pão com ovo e um suco Todo mundo gosta de receber na cama E é muito legal a gente sair, assim, da rotina Fazer alguma coisa pra agradar As pessoas que a gente ama, sabe? Independente se for marido, mãe, irmão Qualquer pessoa gosta Então, assim, eu acho muito legal Sair um pouco dessa rotina Eu ficaria muito feliz de receber aquela... O que eu fiz pra ele Porque, assim, tá simples Mas foi de coração E eu espero que ele goste Vamos lá agora comigo Gente, agora é o problema Como é que eu vou levar isso? E vou abrir a porta E vou fazer tudo com uma mão Porque o pirex é pesado Bom dia Bom dia Bom dia Me ajuda Gostou? Gostou? Vou dar atenção mais um pouquinho Diota Sabe que eu acordei e falei assim Vou fazer um café da manhã pro Lucas E vou levar na cama Porque ele fala que eu nunca faço isso pra ele, né? Não sei Você lembra que você fala Que eu nunca faço Só você faz? Fiz Tá feliz? Obrigada Que? Eu vou falar com o WhatsApp Por quê? Por que que tu quer ver meu WhatsApp? Se é vlog ou é só um vídeo? É vlog Agora é eu que tô comendo Gente, esse suco é muito bom Não tem suco melhor que o Lalita Meu preferido Amo demais E esse misto quente ficou muito bom Então, gente Como vocês viram falando que eu tinha falado pro Lucas que ia na farmácia Fui na farmácia pra comprar o que vocês estão vendo no título Um teste de gravidez Sim, gente Por quê? Vou explicar pra vocês Desde o começo Ó, eu tô tomando agora Remédio Pílula De remédio comprimido mesmo Eu tomava injeção Eu parei de tomar injeção em janeiro E comecei a tomar pílula em janeiro também Por quê? A injeção tava descontrolando muito a minha menstruação Tipo assim, todo mês eu achava que eu tava grávida E tava me dando efeitos colaterais Por conta disso Eu tomava noregina Injetável todo mês Aí eu resolvi parar e trocar pela pílula Porque pra controlar minha menstruação É... Porque tava muito desregulada Tinha mês que vinha, tinha mês que não vinha Aí eu fui e troquei em janeiro pela pílula De comprimido Aí o que acontece? Fiquei tomando minha menstruação Todo mês vinha normal, gente Sempre vinha normal Direitinho, tudo certinho Todo mês, três dias Ficava três dias vindo E dessa vez, não O que que aconteceu? Quando eu fui fazer a bichectomia Eu fiz a bichectomia na... Na quinta-feira Numa quinta-feira Não lembro exatamente a data Mas foi numa quinta-feira Já tem duas semanas Duas semanas e pouca, né? Aí eu fiz a bichectomia Quando eu fiz a bichectomia Eu tinha que tomar antibióticos Porque era restrição, gente Eu tinha que tomar os antibióticos Remédio pra poder diminuir e tal Ainda tá um pouquinho até inchado E eu não sabia que antibiótico Cortava o anticoncepcional Aí o que acontece? Eu... Na quinta-feira Aconteceu aquelas coisas Que vocês sabem o que que é E eu, tipo assim, aconteceu Eu tinha acabado de tomar o antibiótico E tomei o anticoncepcional E, tipo assim, o primeiro eu tomei o anticoncepcional Depois eu tomei o antibiótico E eu não sabia, literalmente, gente Que cortava o anticoncepcional Aí, no domingo Aí na quinta-feira Aconteceu aquelas coisas Que eu falei pra vocês Aí no domingo Eu recebi uma mensagem De uma seguidora minha Falando que antibiótico Cortava o anticoncepcional Aí eu falei assim Meu Deus, e agora? Fiquei com isso na cabeça Aí pesquisei na internet, né? Aquelas que pesquisam na internet Aí eu fui pesquisei na internet E vi que não era 100% Que cortava o anticoncepcional Mas poderia acontecer de cortar E a pessoa engravidar também Eu li isso lá Aí fiquei com isso na cabeça Aí, gente, no domingo Eu parei de tomar o anticoncepcional Porque era o dia de pausa Pra dar uma semana Pra minha menstruação descer E no outro domingo Eu teria que tomar o anticoncepcional De novo Eu tomo o Alestra 20 E ele funciona assim Eu fui na ginecologista Ela que me passou Ela que me explicou E aconteceu isso Aí eu fui Aí na quinta Essas coisas que aconteceu No domingo Minha seguidora me mandou Essa mensagem Que foi que ficou com isso Na minha cabeça E no domingo Eu parei de tomar o anticoncepcional Pra dar a pausa Da minha menstruação Aí na terça-feira Minha menstruação começou a descer Mas tipo assim Sabe quando a menstruação avisa Que vai descer? Aconteceu Botei o absorvente Como sempre Fiquei o dia inteiro Com o absorvente E nada de resíduo De menstruação No absorvente Tipo, só saía Quando eu me limpava Eu ia fazer xixi Eu me limpava E saía um pouquinho De resíduo no papel Mas não muita coisa E foi aí, gente Que eu comecei a ficar Com isso na cabeça Porque minha menstruação Desde quando eu comecei A tomar o anticoncepcional Comprimido Ela regulou totalmente Tipo assim Vinha certinho Eu dava um dia Tomar o anticoncepcional Ficava um dia Sem menstruar E no outro dia Já vinha Eu ficava tipo Os três dias Mestruando E depois eu tinha Que tomar o remédio de novo Normal, gente Desde janeiro Que eu comecei a tomar Minha menstruação Vem reguladíssima Vem certinha Já são os dias certinhos Aí aconteceu isso Aí no segundo dia A mesma coisa Botei meu absorventezinho Linda, bonita E nada Fiquei o dia inteiro Com o absorvente limpo Não saiu nada No terceiro dia, gente E no segundo dia A mesma coisa Eu ia no banheiro Fazia xixi Me limpava Saiu um pouquinho de resíduo Depois do xixi E mais nada No terceiro dia Que começava a sair Aquelas borras de café De final de menstruação Que toda mulher sabe Só veio isso, gente Foi aí que eu comecei Tipo, começar a pensar Falei, meu Deus Será? Porque eu comecei A tomar o antibiótico E eu não sabia Que desregulava O anticoncepcional Mas eu também Comecei a pensar Pode ser também Porque eu tava tomando Muitos remédios E isso acabou Afetando a menstruação Deus queira Que seja isso E, gente Foi Acho que até sexta Quinta-feira Alguma coisa assim Que foi a minha menstruação Que aí parou de descer Que já tinha dado Uma semana Que eu tinha feito A bichectomia Aí, gente Foi, passou Passou e foi no domingo Chegou o domingo Aí No domingo Eu tinha que começar A tomar o anticoncepcional O que aconteceu Eu esqueci de tomar O anticoncepcional De domingo Porque, tipo assim Quando a gente compra O comprimido É os dias certinhos Domingo Segunda, terça Quarta, quinta Sexta, sábado e domingo Aí, gente Simplesmente eu esqueci De tomar o anticoncepcional No domingo E fiz aquelas coisas De novo E eu fui tomar o anticoncepcional Só na segunda-feira Eu não tomei Porque eu não tinha comprado ainda Aí eu não tomei Eu poderia ter tomado de manhã Mas eu não tinha comprado Gente, esqueci completamente Só comprei Lembrei de comprar Na segunda-feira À noite Isso nunca tinha acontecido Eu nunca esqueci assim Tipo de um dia pro outro Eu esqueci Se eu esquecia de noite Eu tomava no outro dia de manhã Mas nem isso eu fiz Esqueci completamente Aí na segunda-feira Eu tomei o dia de segunda Que era pra eu ter tomado O dia de domingo, né Aí, gente Por esses motivos Que aconteceu Eu resolvi fazer o teste Tipo assim Eu não tô sentindo nada Até porque Tem umas duas semanas já E aí falaram pra mim Fazer o teste Só pra tirar Desencargo de consciência Eu vou fazer só por isso Porque eu acho que eu não tô Até porque eu não tô sentindo Tipo assim Nada de diferente Mas falam que tem moleque Sente Tem moleque que não sente Aí falaram pra mim fazer Pra mim Só tirar isso da minha cabeça Realmente preciso tirar Porque eu tô agoniada E eu vou fazer, gente Esse teste Pra ver o que vai dar Mas eu acho que eu não tô, não Porque eu não tô sentindo nada E falaram que Com duas semanas Já aparece Então Falei assim Vou fazer, né Mas Eu acho Que só aparece Com quatro semanas Mas Pessoas que Já teve filho Falou que aparece Com duas semanas Já se tiver E eu comprei esse aqui De botar no xixi mesmo E vou fazer, né Gente Pra ver o que vai dar Mas eu acho que Eu não tô Eu acho que Tipo assim Eu tenho certeza Que eu não tô Mas só pra tirar essa cabeça Eu só quero Só vou fazer mesmo, gente Por conta da menstruação Porque se fosse por outro motivo Eu não ia fazer Mas Pela minha menstruação Ter acontecido isso Eu falei assim É melhor fazer Pra desencargo de consciência mesmo É Porque nunca tinha acontecido isso Com a minha menstruação Mas aí eu também pensei Poderia ser os remédios Que eu tava tomando muito remédio Muito antibiótico Então poderia ser por isso Que Acabou afetando um pouco A minha menstruação De descer Mas enfim, gente Vamos lá comigo Fazer esse Teste Ai, gente Eu esqueci de falar também Eu sonhei Que eu tinha feito Dois testes De gravidez E deu positivo Aí eu sonhei Que tinha Que eu fiz um teste Aí deu negativo Aí eu fiz outro teste Deu negativo E tipo Depois eu fui olhar o teste E os dois estavam em positivo Eu acordei assim Meu Deus Mas sempre que eu sonho assim Acontece de uma amiga minha Engravidar Uma pessoa próxima Engravidar Sempre que eu sonho Com um teste de gravidez Com gravidez Aparece alguém próximo grávida Aí eu cheguei até A postar nas minhas histórias E muitas seguidoras falaram Menina, faz o teste Porque quando eu sonhei Que eu estava Que eu Eu sonhei que meus testes Deu positivo Eu fiquei grávida Não sei o que E todo mundo botando isso Na minha cabeça Ai, que você pode estar grávida Porque você sonhou Que pode não ser outra pessoa Pode ser você E não sei o que E não sei o que Ficou com isso Na minha cabeça Enculcado Gente, por esse motivo Também que eu vou fazer Eu tinha esquecido De falar com vocês Aí Gente, eu sonhei isso Que deu dois shots positivos Eu estou aqui Orando a Deus Mas, gente Se vier Também A gente vai aceitar de boa Tipo assim Não é o momento De ter filho agora Não, tipo Não é o que eu queria agora Caso aconteça, né Mas eu acho que não vai acontecer Mas, caso aconteça Se vim A benção de Deus Deus sabe que faz Mas se não vim Amém, Senhor Ah, porque, gente Tipo assim Eu não estou preparada Para, tipo assim Eu tenho o meu sonho De ser mãe Eu tenho, tipo assim Esse sonho Um sonho Que eu tenho De muito tempo De ser mãe Mas, tipo assim Não é o que eu pretendo agora Porque agora Eu quero conquistar outras coisas E eu acho que Se eu tiver filho agora Iria me atrapalhar um pouco Quanto a isso Mas se vim é também A gente vai amar de qualquer jeito E é isso Pra vocês É esse aqui Eu tenho que deixar 10 segundos Dentro do potinho de xixi Vou abrir aqui Vou fazer o xixi Volto a gravar Ó, gente Coloquei aqui no potinho Vou deixar 10 segundos aqui Vou contar E vou tirar Para ver o resultado E o resultado, gente Aparece de 2 De 3 De 2 a 3 minutos Um negócio assim Então Vou esperar Para ver Tipo que Deu um só Só que, gente Está dando para ver Um pouquinho Tipo assim Bem lá no fundo Aqui desse ladinho aqui Ó, eu estou conseguindo enxergar Mas eu acho que vocês Não vão conseguir enxergar Está tipo Bem no fundo Do fundo Do fundo Eu achei que só eu estava vendo Mas o Lucas também conseguiu ver Mas bem, 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 bem Muito, muito, muito fraco Quase nada Então, eu acho que eu vou ter que comprar Um outro Um outro Porque eu estou ficando aqui Nervosa Eu não sei se é porque É do teste mesmo Do traço que tem que aparecer Não sei, gente Mas sei Como que é isso Se está muito cedo E não dá para ver ainda Não sei Mas não está focando Mas eu acho que eu vou comprar aquele Que aparece já de uma vez Ou então eu vou fazer um exame de sangue Porque agora eu vou ficar com isso na cabeça Porque todos que eu fiz Eu nunca vi nenhum tracinho assim Bem lá no fundo Vocês não vão conseguir ver Mas eu estou vendo aqui pessoalmente Gente, agora eu estou aqui nervosa Querendo comprar um outro Não sei se eu compro hoje Ou se eu compro depois Mas porque tem esse tracinho Tipo, bem lá no fundo, sabe? Que dá para você Dá para mim ver aqui pessoalmente Mas no vídeo não dá para mostrar para vocês Mas eu estou conseguindo ver Tipo, bem no fundo, no fundo Quando olhando assim Não dá para ver nada, ó Está vendo? Dá para ver só um Mas no fundo eu estou conseguindo enxergar Um tracinho Acho que eu vou comprar aquele Que aparece grávida Mas talvez aquele nem apareça Se estiver muito cedo para fazer Não sei o que eu faço Mas aqui está dando negativo, tá? Para você ver Mas está dando esse tracinho Eu que estou encucada Mas eu acho que não é nada não Eu espero Mas eu acho que vou comprar outro Para tirar isso da minha cabeça Porque só de eu ver esse tracinho Já não adiantou nada Fazer esse teste Não tirou isso da minha cabeça não Porque eu estou conseguindo ver esse tracinho Mas eu vou levar para alguém Para alguém me dar uma opinião Eu vou levar Porque eu vou agora para a casa do Da tia do Lucas Da tia do Lucas não Do vô dele lá Aí ela vai estar lá Eu vou levar e vou mostrar para ela Para ver o que ela acha Se eu devo fazer outro Olha, gente Eu achei um teste aqui em casa Que eu já tinha feito antes É o de baixo O de cima é o que eu fiz hoje Gente, dá para ver nitidamente Porque vocês não vão conseguir ver o outro direito Dá aí para mim O Lucas Até o Lucas está conseguindo ver, gente Tipo que o primeiro Está dando para ver Olha, está dando agora Vocês estão conseguindo ver Tipo um tracinho Que quis acender Tipo que quis acender Mas não acendeu Está vendo O segundo é o que eu fiz antes Olha, tem um ponto preto Eu vou em cima do ponto preto Tem tipo um tracinho Tipo que quis acender Mas não acendeu, gente Isso está me encucando Gente, passei um negocinho na cara Estou indo agora Esperando o Uber Estamos tomando todos os cuidados, tá? Antes que falem Lá é só a família do Lucas mesmo, tá? Eu tenho contato todo dia com a mesma pessoa Trato todos os dias, gente Super de boa Estamos esperando o Uber Estamos indo para lá agora Gente, cheguei Eu cheguei aqui na Cristina Ela falou Fala aí o que tu falou Gente, estou muito nervosa O que acontece? Ela está com coisa na cabeça Eu acredito que Eu queria que ela estivesse Mas eu acho que ela não está Eu também acho que eu não estou Então, mas eu estou orando que Deus é Deus, né? Tudo pode acontecer Mas a gente vai comprar o teste Para tirar toda essa dúvida da cabeça dela Gente, é porque ela foi o que ela falou Eu tomei Eu fiz esse Esse não aparece Porque se eu tiver de pouco tempo Não vai aparecer Tem duas semanas e pouca Aí eu pensei Vou comprar aquele De... Semanas Semanas Porque esse daí aparece na hora É igual o teste de exame de sangue Ou então o exame de sangue Mas aí eu vou comprar esse Para me tirar essa da minha cabeça Porque eu ainda estou Que apareceu um negocinho Eu já achei que eu estava Mas ela falou que não A gente está pedindo aqui na farmácia E quando chegar Eu vou começar a beber água já Para me fazer de novo E, gente Com esse teste A gente vai ter certeza Se é ou se não é Porque aquele tracinho Que eu ainda senti Que estava lá Bem no finalzinho O Lucas viu Mas eu acho que o negócio sumiu Eu vim mostrar a Cristina Mas não está mais Sumiu Aí eu vou fazer de novo Para mim poder ter certeza Porque esse dá a certeza E ainda aparece as semanas Então, assim Vamos esperar Ó, gente Comprei esse aqui Gastei meu hint Nesse coisa Para me tirar Esse da minha mente Realmente Ó, Clear Blue E esse daqui, gente É a certeza Vamos ver, né Como eu falei para vocês Eu tinha meio que visto Um traço Bem no fundo Do fundo Do fundo O Lucas também viu Então vou fazer esse aqui agora Vou ler aqui Como é que funciona Para mim não estragar Um teste caro desse E é isso Gente Já fiz o xixi aqui, ó Ai, está pedindo Para botar esse aqui Até a metade só E deixar 20 segundos Então vou botar Não tinha um copinho medidor Achei estranho Estava falando que era Para fazer aqui o xixi Então fiz aqui Vou botar até a metade E vou contar 20 segundos Vou tirar Vou jogar fora E vou Vamos ver o resultado Ai, seja que Deus quiser 2, 3, 4, 6, 7 Gente, sentei aqui Estou esperando Que está demorando muito Estou aqui esperando E quando der o resultado Eu mostro para vocês Está demorando muito Estou nervosa Mas eu acho que vai dar negativo Meu Deus Demora muito Negativo Não grávida Gente, ó Ai, que alívio Gente, como eu falei Eu quero muito ter o filho Mas agora não era o momento Então assim Deus sabe que pode Não grávida Gente, não estou grávida Agora eu tiro isso da minha cabeça E agora não esquecer mais De tomar o remédio Para ficar pensando Aliviou Gente, não vai ser dessa vez Que vocês vão ser tias E nem vó Tá? Pode ficar tranquilos Ali, ó Monique Não grávida Gente, já cheguei em casa Estou aqui com meu sogro Monique Minha sogra Entre aspas Lucas Lucas, vem aqui Eles pediram um lanche Aqui Eu não pedi para mim não Porque eu não estou com fome Eu comi muito lá E eu acho que eu vou pedir Alguma coisa de camarão Que eu estou com vontade De comer alguma coisa de camarão Mas não estou achando Mais food Nada de camarão Vou pedir alguma coisa A gente botou um filme aqui Para a gente ver E não vou fazer mais nada, gente O que eu tinha que fazer Hoje já fiz Mostrei a vocês Se eu for fazer alguma coisa Eu gravo Mas eu acho que não vou fazer mais nada E daqui a pouco finalizo De um pastel De camarão Com creme cheese Olha isso Muito bom Vou pedir Esse lugar aqui Pasteleiro Não é parceria, gente Só estou avisando mesmo Que é muito bom Está desfocado Mas ele é bem grande Muito grande Olha isso Então esse foi o vlog de hoje Não tem mais o que mostrar Agora eu vou dormir Vou dormir até cedo hoje Porque eu estou com muita dor de cabeça E estou com muito sono Porque Há um dia atrás Eu fui dormir 7 horas da manhã Estando o vídeo E acordei 10 horas E depois disso Eu não dormi mais Vocês estão percebendo Minha olheira Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de comentar aí embaixo Se vocês gostaram do vídeo E é isso, gente Um super beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau